Salve, salve galera que acompanha a gente nas redes sociais, meu nome é Eduardo Hoje viemos aqui mostrar mais um vídeo de Corolla dupla injeção aí pra vocês Só que esse não foi montado por nós Esse carro veio até nós fazer uma manutenção preventiva Fazer limpeza do sistema, tirar todo o óleo Entendeu? Esse carro já tem mais de 100 mil quilômetros que ele foi convertido E o carro funciona perfeito O cliente já me conhece através da BRC Lá atrás, quando eu trabalhei na BRC, trabalhei lá por 10 anos Participei do desenvolvimento desse equipamento Eu e o saudoso Bacalhau E hoje a gente está aqui na Vip Gás Eduardo, Eduardo da BRC Você já deve ter escutado falar de mim em algum lugar Estou aqui agora na Vip Gás Pessoal, o carro está perfeito Fizemos toda a manutenção Vou mostrar pra vocês agora como ficou Aí ó, você diz que esse carro tem 2 anos de montado? Olha aí ó, como que está Tudo limpinho Tudo certinho Olha lá, a central lá atrás Redutor também Esse layout aí, ele já é Definido pelo fabricante A gente tem que seguir esse layout O carro trabalhar perfeitamente Aí ó, o carro pronto já pra rodar mais um ano aí, tranquilo Aí pessoal, equipamento maestro da BRC Todos os parâmetros funcionando Beleza? E esse cliente me achou aqui nas redes sociais Como você está vendo aí agora Me procurou, trouxe o carro aqui Fez a manutenção E agora vai rodar aí mais um ano perfeitamente tranquilo Sem tida de cabeça Equipamento italiano Tecnologia italiana Equipamento BRC maestro No Corolla dupla injeção Beleza pessoal? Gostou do vídeo? Tem algum carro pra fazer manutenção? Me procura aqui no direct Tem as melhores condições pra vocês Traga o carro aqui Vocês vão gostar Beleza? Um abraço Tchau Tchau